Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zona Ari, dessa vez pessoal, estamos aqui no GTA galera Pra fazer um vídeo muito da hora Porque esse aqui vai ser tipo um Mario, tá ligado? Porém, vai ser literalmente tipo um Mario Porque de um lado a gente vai estar de sniper Do outro lado a gente vai estar com uns carrinhos Mario Kart, não lembra o Kart? Mario Armagedon Kart, beleza? Tô ai com a guimosa E a gente não tá de kart? Que legal Guim, a gente não tá de kart Beleza, mãe? WTF WTF Vambora, vambora, vambora Um kart meio... É Tem uma tocidinha aqui Ó, tem um corta caminho ali que eu vi Nossa, estamos sentindo no Mario Kart aqui, sério Mano, eu tô indo embora Tem várias peripécias A gente tem que chegar no final, galera E galera, deixa o like Nossa, a gente arrasou o pneu Nossa, não sei, eu tô atirando muito em mim Eu já era Meio dei, meio dei Sério, nossa, acertaram o tiro em mim Tão atirando a milhão em mim A milhão Ai, ai, tão tirando aqui também Não Tô indo pra algum lugar aqui, é meio que um labirinto, né É Nossa, tão miradão em mim, pelo amor, vou morrer Ai, eu tô levando altos tiros também, Playgima Caraca, miradão Tem um cara que tá na minha frente Será que ele acordou com a minha? Ai, morri Nossa Ai, agora eles vão focar rarar em mim, Playgima Pois é Guima, torça por mim Só torcendo, garoto É meio complicado, mas é bem legal esse serviço Nossa Ai, meu Deus Passei Curaram meu pneu Ai Ai, meu Deus Que aflição Vambora, vambora, vambora Vambora Meu Deus do céu Olha os tiros Bora Bora Uh Meu Deus, véi Que aflição Ai, demais Eu quero ir logo de sniper Nossa, uma floresta Dá pega Ai, deram um tiro Ai, você vai chegar Deram outro Você vai chegar Cheguei Você tá me tirando aqui Como assim? Pronto, não tem como Calma Calma, galera Qual que eu pego agora? Não, pega RPG Pô, o Zé da Frutas chegou também Mano Zé Tem tanque? Eu não sei Tem um bagulho pra ir lá pra cima, parece Ah, pra ir com RPG lá pra cima Ah, verdade Só subir ali Os Zé da Frutas não sabem Ele vai até lá Zé Acho muito arriscado Com esse helicóptero estranho Ai, 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 ai Tão metendo bala em mim Caraca Eita, peguei Esse triple kill Já era Morre Por que que ele não morre? Que estranho Meu Deus Isso daí Tá difícil O tiro tá varando Aê Aê Boa Os avos matou Galera Da hora Esse serviço Tenso demais Tenso demais Eu acho que era mais difícil Essa parte aí, hein Do que mais Do que lá Agora a gente vai de sniper Galera Então vamos pra segunda rodada Já deixa o like aí, beleza E nesse momento que vocês não assistem a esse vídeo Provavelmente a gente deve estar em live, né Guima Então Vem na nossa Twitch, galera Que é o link aqui da descrição, beleza Porque a gente vai estar jogando GTA E muita coisa da hora lá, hein Então Só vamos Próxima rodada E aí, Plegima Tá pronta pra dar a snipada? Bora É sniper fraco Os caras quase me mataram Eu fiquei com um pontinho de vida Você viu, né? Uhum Você é louco Na reta final ainda me acertaram Deiro Bora Bora que eles já começam aqui embaixo Eles já começam aqui Ah, não peguei nem um sniper Nossa, eu peguei um monte de sniper Tô sem sniper Ó, eu peguei todas Fiquei sem muni... Eita, pega Já tão vindo, já tão vindo Galera, tá bugado O meu negócio de arma Como assim? Lembra que eu Antes de iniciar o vídeo Eu falei que o motor de peste Tá bugado? Não dá pra selecionar a arma Ah É Eu vou ter que passar Só observando Sério? Aqui uma arma Pegar Mano, tem um cara na minha Tô tentando pegar sniper, velho Não vai, ó Pegou Acabotou, acabotou, acabotou Tô vendo Ai, não consegui Ai Caramba Não tem uns tiros nele Cara, eu lembro que é o Shange Hill Sei lá É Ele tá chegando? Tá longe ainda É mesmo Droga, carregou bem na hora Eita, tá mó de longe Tá muito longe Mas ele vai vir aqui perto Atira o negócio ali, ó Aê Cheguei Boa Caraca Boa, só tem um Que? Ele tá no final Ah, que mentira Como? Ah, ele chegou Mata, mata, mata Não sei onde ele tá No final, ó lá Bateu, bateu Só mais um tiro Que estranho Ele tá agachadinho Só mais um tiro Ele morre Ah, véi Lá, 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 lá Nossa, passou muito rápido, mano Esperar, esperar Que estranho Eu tava atirando nele Ele tava agachado Mas acho que a mira acertou Gente, se separa, véi Vou ficar todo mundo me seguindo aqui Helicóptero, Zé Helicóptero, helicóptero É difícil Aham Tem a shotgun Tomara que ele chegue perto A mira automática vai travar Ai Eu não consegui Ih, tá zoando Acabou a munição Ah, merda Putz, só tem você Ai Ah, matou, velho Eu nem como Que cagada Eu ia desobar o helicóptero dele Explodir, mano Eu ia desobar o helicóptero dele Se o Jéssimo pegou uma munição De shotgun Caraca Vamos pro próximo Beleza, galera Vamos lá, rodada final É desde o serviço, mano Mas vamos lá Bora Um, dois, três, quatro Aquele cara, ele chegou muito simples no final, mano Teve um que a gente ficou mal seguindo a mira dele Eu acho Caí Você tá parado ali atrás É, eu caí Ah Ah, guima Ah, guima Eu sei Não foi uma boa É pra cá Não, não é pra cá Calma Olha, os caras tão miradasso em mim Pra que lado que é, afinal? Você sabe quando a gente rampa? Deixa eu pegar no corta caminho pra que lado que é Não Vai ser dinheiro pra esquerda Aquela vez Então deve ser por aqui É, deve ser por aqui mesmo Ai, o tiro tá cantando pro meu lado Pressão minha ou meu pneu tá furado? Ai, chegou perto esse tiro Eu vi daqui Caramba, guima Precisávamos de você Foi mal, time Eu traí a confiança do time Ai, 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 ai Ai, 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 ai cheguei boa gordo caraca meu deus tô tenso aqui mas tem que comprar lanche galera porque ó não tem um coletinho cadê o outro cara ah não só sobrou eu é guimosa agora quero ver o poderzinho do céu matei dois me mataram me mataram velho dentro do helicóptero com a shotgun a mesma coisa que eu tava fazendo com outro cara mas ele não morria velho como me mataram que mentira ainda eu pensei eu passei a gente vai atrasar esses caras hein nossa o outro tá lá embaixo mano e o outro e tem um que tá lá em cima deixa eu ver o que ele vai fazer agora tem que tá carregando os caras nossa ele tá indo muito devagar meu deus ele bateu no cacto momento de tensão ele chegou no final ufa ele tem sniper pesado nós deram tiro nele final ainda meu deus mano os malucos mataram velho os cara tá os cara tá só te errou de 12 aquela 12 o alcance dela é mó ruim não sei como mataram ainda deve ser porque minha vida tava baixa e eu não tive nada pra encher a vida não você vai morrer cara vai 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 mano ai meu deus mata vai 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 mano não recarregar arma assim não ele vai recarregando arma sem cover boa matou x1 agora eita bem a gente já levou dois teco levou mais um ah morreu caramba o cara coisa bem pior mano galera perdemos o jogo mano de virada mano pô fiquei triste agora mas fazer o que né mano que mentira velho a gente tava ganhando mas fazer o que tamo junto galera forte abraço espero que vocês tenham gostado esse mapa vem diferente passem no canal da guima e é nóis valeu fui